MF Hair and Coffee, onde você encontra um salão completo, onde você vai ficar em dia com a sua beleza. E claro, né, a mulher tem que estar sempre aqui, ó, no alto astral. Dá uma olhada aí, tem manicure, tem as unhas de fibra de vidro e, claro, a tradicional, onde você tem profissionais nota 10. Ah, tem design de sobrancelhas, tem a micropigmentação, a microblend, que vale a pena a novidade que a MF traz pra você. Tem também ali de estética, massagem, cromoterapia, limpeza de pele. E na parte do salão de beleza, você vai encontrar a parte de química, cortes, penteados, tem a linha de maquiagem e também o dia da noiva. Agenda o seu horário, sem contar que você pode fazer o seu brunch, fazer o seu chá da tarde com seus amigos aqui na MF. Cristiano Olson, 2291-3304-9755. Corre!